Música Oi meus tios, tudo bem com vocês? Eu tô aqui rapidinho no começo desse vídeo pra falar que eu tô morrendo de vergonha porque nesse MR do Thai bônus eu resolvi cantar bonitinho e ai meu Deus gente, eu já ouvi os anos que eu não sei cantar, sério eu não sei cantar, então se tiver uma posta me desculpa gente, sério, me desculpa ai que frequente postar isso e também eu queria avisar que eu não sou tão má tá, que eu vi vocês falando na comunidade que eu sou muito má só porque eu postei aquele negócio vão cagar no mato, tá, vocês porque eu não sou má, mentira, que eu sou um pouquinho assim, mas o que acontece, eu faço muita SMR gente, eu tenho muitos pedidos, eu tenho já um monte de SMR pra fazer que vocês vão ver em breve e é por isso que eu não tô fazendo continuação nem da filha da empregada e nem nada disso mas eu resolvi fazer um bônus do SMR do Thai policial porque eu amo vocês demais só que o da filha da empregada eu não vou mais continuar, tá gente de verdade então eu espero que vocês entendam sério, porque eu tenho muito SMR pra fazer e eu não tenho tempo entendeu então é isso eu não sou má e bom SMR pra vocês eu vou parar de enrolar e um beijo e o que, e o que a gente se fudeu tá com essa música na cabeça ainda? é inevitável aqueles noniados me infectaram e a tal da ICN? o que que tem ela? já está namorando? eu soube que ela se confessou pra você eu quero muito vê-la mas eu tô tão culpado com a vida de policial uma hora ela aparece com aqueles noniados aí você mata a saudade da sua namorada ah, ainda não estamos namorando o que? o que? como assim não? nossa, isso é tão sério assim? pede ela logo em namoro, seu jumento como? eu tenho que trabalhar já sei eu não acredito que eu vou sugerir isso, mas por que não chamamos aqueles jovens brisados? aí o Tai chama ICN pra delegacia com alguma desculpa e quando ela chegar os amigos dela cantam alguma música ah tá e aqueles brisados vão cantar o que? um brega funk de amor pros dois? ah, sei lá tem alguns afinados entre eles eles podem cantar uma música bonita de amor e aí o Tai aparece e pede o namoro mas eu não tenho um anel de namoro comigo então vai comprar agora? é jumento eu vou ligar pro Gilberto e pedir pra ele chamar os amigos que Gilberto? aquele que a mãe louca veio e puxou ele pelos cabelos ah, tá chegamos fizemos merda de novo e eu nem sabia não é que o Tai vai pedir ICN em namoro e eu queria que vocês cantassem algo mais bonito pode deixar eu já sei o que vamos cantar gente, cheguei cadê o anel? aqui nossa, que lindo certeza que ela vai gostar obrigado eu liguei pra ICN no meio do caminho e ela já tá vindo e agora? você se esconde por quê? porque primeiro eles vão cantar e quando eles acabarem você aparece e pede no namoro ah, tá ai meu Deus ela mudou mensagem disse que já chegou e se esconde então foi essa a desculpa que ele deu? é nada seus amigos? bom, eles estão um, dois, três e eu me perdia todas as respostas no mundo em torno de mim eu sempre fui louco todos os dias todas as noites você foi o único que me enviou and I'm the one that's going through true yeah, I'm just gonna tell you oh, baby, I I can make you better I can hold you tighter cause all the morning oh, you're the light and I almost lost ya but I can't forget ya cause your reason that I survived you were there for me through all the times I cried I was there for you but then I lost my mind I know that I'm so I promise I oh, I can make you right 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 uau eu não sabia que eles cantavam desse jeito olhe pra trás de você, S.N oi, S.N eu estive muito ocupado esses dias e tudo o que eu queria era poder te ver e o D.M. teve a brilhante ideia de fazer tudo isso por quê? porque eu quero te fazer um pedido S.N, se não fosse pelos seus amigos drogados eu não teria te conhecido então eu quero saber se você desembucha logo deixa eu calar a boca de mim se você aceita namorar comigo puxa, você aceitou mesmo, sério ai, eu te amo, garota ah, é quase me esquecendo dos anéis aqui e pronto ó, coube direitinho e esse buquê é pra você ai, eu te amo pra cacete, S.N ai, que fofos, cara minha pois é logo eu que odeio esses jovens e, ei vocês não zoaram até agora eu tô orgulhosa tá louco? é claro que vamos zoar o quê? um, dois, três, e... e é, S.N, o Taitão namorando já já vão tá casando e o quê? de mim é um gatinho que agora tá curtinho tava demorando meu Deus ai, S.N, vamo vazar daqui? bora perra, seu turno ainda nem acabou faço hora extra depois tchau, Nandio a filhuta ah, seus pais tão trabalhando? hum é provavelmente o sargento vai me matar depois de ter fugido do trabalho hahaha mas vai valer a pena por quê? eu to com você agora e você viu? Aqueles drogados cantam que nem uns anjos Vai entender eles Ei, seus pais chegam quando? Amanhã? Ah, então Será que eu posso dormir com minha namorada hoje? Ai, por favor Siene Por favorzinho Sim? Ai, valeu, gastosa Ai, eu tô tão feliz de estar aqui com você Quer ver um filme? Então vamos ver um filme, mozão